A Secretaria de Obras na zona rural, nós não paramos, né? Trabalhamos aí o ano todo, estou falando assim, assumi aqui em janeiro do ano passado, então foi o ano inteiro nós com equipe na zona rural. Então, onde nós corrigimos algumas estradas, foi levantado outras, cortamos serras, estamos cortando ainda serras, até amanhã a gente vai estar indo pessoalmente lá na MT-707, próximo à ponte do meio, e para estar verificando. Então, assim, abrindo os desaguadores, a gente sabe que o grande problema hoje de estradas são as chuvas, né? Que acabam cortando. Então, a gente está fazendo o desaguador para que ela tenha uma manutenção a longo prazo. E estamos trabalhando para tentar atender a todos, claro que não conseguimos, nossa extensão é muito grande da zona rural, nosso município, não conseguimos atender todos, mas não paramos de atender. Então, assim, a gente está tentando fazer um serviço bem feito para não precisar voltar, né? E conseguir chegar lá aonde nós não chegamos ainda. Teve lugares esse ano que nós não conseguimos chegar, né? Então, a gente está organizando para que nos próximos meses a gente chegue lá, que são os pontos mais longe daqui. Agora vem essa preocupação do esclamento dos grãos, a gente já tem pedidos, né? Que é onde a gente já passou, então tem que passar uma patroa novamente. E a gente está tentando atender a todo mundo. Deixa de ser um papel da prefeitura também, né? Já que a gente sabe que o esclamento de grãos, o grãos em geral, ainda mais aqui no nosso estado, ele contribui, não? Com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. Sim, com certeza, né? Essa é uma das preocupações onde a gente precisa atendê-los, né? Porque a gente sabe aí que, principalmente, o nosso município, ele é do agro, né? Então, assim, a gente tem, sempre está dando suporte para todos os produtores, os pecuaristas, né? Então, a gente está aí em todas as regiões para atendê-los. Então, a gente está aí em todas as regiões para atendê-los.